Cadê a palma? A palma. A sua. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de sobremesa que não vai ao forno, porque vocês me pediram pra caramba. E vai ser um mousse de chocolate saudável, gostoso e que não suja quase nada, porque só vamos usar uma bacia e um fuê. E é isso. Se você quer aprender, vem comigo. Gente, essa é uma receita super hiperproteica, maravilhosa, que pode ser não só uma sobremesa, mas também uma ótima opção de lanche ou então de uma ceia. Nós vamos precisar de três claras. A gente separa a clara da gema. A gente não vai precisar da gema. E aí você guarda a gema pra alguma outra receita, gente, pra não desperdiçar. A gema, gente, vocês podem usar em alguma receita que leve só gemas. Eu não tenho ainda aqui no canal, porque tem receitas que usam gema e outras que usam clara. Eu ainda não tenho aqui no canal, mas eu posso fazer, de repente, um quindim saudável. Eu amo, porque leva coco, né? E coco não cai arra. Mas também você pode passar em massas, em cima de massas pra deixar dourado. Tipo, o pão saudável sem glúten que tem aqui no canal ou alguma outra coisa. E aí essa clara a gente vai bater em neve. Se você tiver uma batedeira e não se importar em lavar vários recipientes, você bate na batedeira. Mas eu vou... Eu acho que a maioria das pessoas não tem uma batedeira em casa, né? É mais fácil você comprar um fuê e bater. Porque cansa um pouquinho a mão, cansa um pouquinho a mão, mas dá certo. E a gente só faz aqui rapidinho. Também tem aquelas batedeiras portáteis, assim, né? Que é de mão, assim. Eu até desenvolvi uma técnica. Você apoia o braço. É sério, porque dói menos. Gente, aí, olha só. É esse ponto aqui que tem que ficar, tá? Agora vamos colocar Whey Protein de Chocolate da Vitafor. Que você, na verdade, poderia botar de sabor neutro, que eu amo, vocês sabem. Ou de baunilha, ou qualquer outro. Você poderia até fazer um sabor morango, se você quiser. Ou qualquer outro sabor que você quiser, entendeu? Eu vou fazer esse sabor de chocolate. Então eu vou usar 30 gramas do Whey Protein de Chocolate. Essa dose deles tem 15 gramas. É só você olhar atrás no rótulo. E aí eu vou colocar 2, 30 gramas no total. Tá? Pra ficar com ainda mais gosto de chocolate, eu vou colocar um pouquinho de cacau em pó. Uma colher, tá bom? Se eu achar necessário, eu posso colocar mais. Além do cacau em pó, você também poderia colocar o achocolatado da Vitafor. Que eu já falei pra vocês que é muito legal. Porque os únicos ingredientes são cacau em pó, várias vitaminas e minerais e adoçantes naturais. E também poderia colocar, de repente, chocolate derretido. É só você derreter em banho-maria ou no micro-ondas e coloca. Mas o chocolate tem que ser pelo menos 70% cacau, hein? E a gente mistura com cuidado. Ah não, falta um ingrediente. Gente, cadê o líquido dessa receita? Louca, esqueci. Gente, eu não tô youtuber. Tira, me tira daqui. Me tira. Então a gente coloca mais ou menos 50 ml de leite de coco ou de amêndoas ou qualquer outro leite vegetal caseiro, tá? Que tem receita aqui no canal, vou deixar no iCard. E a gente vai misturando com cuidado. Eu não coloquei nada pra adoçar porque o whey protein já é adoçado. E eu não sou muito fã de doces muito doces. Mas você poderia adoçar com xinitol, estévia, açúcar de coco, mel ou melado. Tá quase pronto. Gente, e aí já tá uniforme, misturadinho. É esse o ponto que tem que ficar. E aí a gente vai colocar nos recipientes. Eu gosto de botar em vários recipientes pequenininhos. Tcharam, tcharam. Então vamos colocar aqui dentro. Gente, então raspa tudo direitinho pra gente não desperdiçar nada. Essa quantidade dá pra mais ou menos 2 recipientes, né? Ou você pode fazer um grandão, mas eu acho mais legal fazer 2 menores. Agora é só a gente levar pra geladeira e deixar gelar e endurecer por algumas horinhas. Ou você pode comer no dia seguinte, não sei. Só que eu, esperta como sou, pra otimizar o tempo, eu já preparei ontem. Que lindos, obrigada. Estão em tartas diferentes, por isso, né? Mas estão prontos esses mousses. E aí, gente, a gente pode decorar como quiser. Eu vou botar uns moranguinhos. Mas você poderia colocar também, de repente, coco ralado, umas raspas de chocolate. Ou o que você quiser. Prontinho, gente. Agora é só comer. Eu posso, gente? Eu como um, o outro tem pra foto. Ah, acho que vai ficar bonito os dois pra foto, né? Pô, mas eu não vou mostrar pro pessoal eu comendo. Esse aqui que eu enfiei o dedo hoje de manhã pra ver se tava já durinho. E ficou. Tá com uma marquinha assim que saiu. Pode? Caraca, eu caprichei. Parabéns pra mim. Muito bom, gente. Eu espero que vocês gostem. Se vocês fizerem, me manda a foto lá no Instagram. Me marca. Que eu quero ver, curtir, comentar, repostar. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Eu nem falei nada, mas é mousse de chocolate. Tá escrito ali. Pode ir? Pode ir? Pode. Um beijo.